Você tá falando o negócio de Criciúma é isso, né? Os caras então estavam lá pra resumir... Pra resumir, a gente precisa de mais investigação, mais técnica. Porque essas quadrilhas giram... É igual o filme e a Casa de Papel. São quadrilhas de 50 que giram em torno de 5 pessoas. E essas 5 pessoas, que é uma quadrilha de 5, eu falo pra vocês que não tem 10 quadrilhas dessas de 5 no Brasil. Só que cada uma dessas consegue recrutar uma mão de obra de 30, 40, fazer um grande roubo, entendeu? Tem investimento? Os caras investem? Tipo, existe um investimento? Caralho, meu delegado. Mas claro, o tráfico investe, alguém investe. Alguém aluga as armas, alguém aluga os coletes. Mas é um filme, é um filme. Busca-se o investidor. O ladrão que tem a informação, o ladrão fodão que tem a informação, ele tem a informação, mas ele não financia, porque ladrão não tem muito dinheiro. Ladrão é vagabundo, ladrão rouba e gasta, rouba e gasta, rouba e gasta. O que é trabalhador, ele rouba e depois que ele roubou, ele vira traficante. E aí ele tem um fluxo de caixa constante. E aí esse ladrão vagabundo que tem a informação, mas que é um puta de um ladrão, que é um ladrão de banco, ele vai pedir financiamento pro traficante. Fala, bota um dinheiro aqui pra alugar as armas, tal, 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 que eu vou roubar um milhão, dois milhões e tal, e te pago com juros. É o mundo do crime. O submundo existe. E existe possibilidade desse financiador ser da política? Ó, puta que pariu. Perguntas muito... Não. Não chega nesse nível no nosso país. Fica tranquilo, o cara que tá te falando aqui sabe o que tá falando. Não chega, isso é ilusão. Esse financiador é um traficante, traficante, traficante. Ele não é um deputado, tal, 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 tal. Pode chegar num miliciano no Rio de Janeiro, que é um criminoso bem ligado ao crime. Mas não é o criminoso de colarinho branco. Eu não vou ter o criminoso do colarinho branco brasileiro descendo no nível de financiar um roubo de Criciúma, entendeu? O financiador do roubo desse vai ser um traficante internacional. E onde o político entra nessa parte toda? O político brasileiro é cuzão. Ele não quer muito se misturar muito com a lama, entendeu? Quando ele tá na campanha, tal, se chama tretinha, tal, e ele conhece os líderes comunitários, ele fala, fala pros meninos lá, dá um susto naquele, tal. Ele não passa muito disso. Tá, onde que o crime e a política estão envolvidos, assim, nessa questão? É o grande lance da Polícia Federal e da Polícia Civil. As duas são polícias que investigam e produzem a prova. Só que a Polícia Federal, ela tá... Os crimes, a atribuição que a Constituição dá pra ela é sonegação fiscal, tráfico internacional, lavagem de capitais. Isso vai bater na política. Os crimes contra a administração pública praticados por prefeitos, tudo. Dentro do Código Penal, as atribuições da Polícia Civil é o roubo, o tráfico, o tráfico. Então a gente tem uma diferença de atribuição com o nosso primo... Lembra do Primo Rico, Primo Pobre? Sim. A Polícia Federal, ele fala, passou um ladrão, com todo respeito. Mas assim, não é atribuição. Passou um ladrão correndo, ele vai prender. Mas o policial federal bom, ele tem que olhar, ver um cara levantando uma obra maravilhosa, ficando rico do nada e falar, mano, da onde? Então, é, porque essa é a função. Cada um tem a sua função. A nossa função é muito mais ligada à população, à lixeira, né? Ao crime pobre. Cara, que aula! Assim, obrigado.